Olá, meus irmãos. Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma grande alegria para mim estar aqui mais uma vez para comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta. E hoje eu quero comentar um parágrafo da mensagem à brecha a respeito daquela poesia que o profeta se referiu muitas vezes a respeito do vaqueiro colocando uma marca em sua novilha e logo colocando-a em um lugar seguro na hora do julgamento. Muito bem, todos nós sabemos que o julgamento já está assolando a terra evidentemente que não é a grande tribulação, mas é o que a gente chama de a pré-tribulação, que é o quarto selo aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24 a respeito dos sinais de sua vinda, veja, os sinais do arrebatamento entre os sinais do tempo do fim. Entre outras coisas ele disse que haveria terremotos, haveriam pragas e haveriam guerras nesses dias finais. E ele tem pregado a mensagem do arrebatamento e ali ele introduz o Salmo 27, veja, uma profecia prometendo que Deus colocaria a sua igreja num lugar seguro no tempo da angústia, no tempo da adversidade. E todos nós somos testemunhas de que a terra já está vivendo os dias de angústia, terremotos, vulcões estão explodindo, tempestados em toda parte. Essa sexta-feira passada, 30 tornados assolaram cinco estados, veja, da América do Norte, veja, tivemos aqui em nosso país também um ciclone na Bahia, inundando várias cidades. Estamos tendo a pandemia que está assolando a terra, milhares de pessoas ao redor do mundo já tiveram suas vidas ceifadas. E veja, crise econômica, crise na igreja, crise na política, crise por toda parte. Veja, os dias de angústia que disse o profeta Daniel. Mas esse é o tempo em que o nosso parente redentor, veja, que também é chamado de Miguel na Bíblia, está pelejando por nós. Ele está colocando a igreja em um lugar seguro. Ele usa várias expressões, mas a figura do pastor, veja, colocando as ovelhas no curral. Veja, é a figura que eu quero abordar nessa nossa conversa hoje. Apocalipse 10, nós temos nosso parente redentor que desce do céu com um livro na mão, um título de propriedade. Nesse livro estão nomes, veja, nomes das ovelhas. E ele as está chamando pelo nome e as colocando no lugar seguro antes que o juízo começasse a assolar a terra. Veja, o anjo assinalador de Apocalipse 7, veja, tem percorrido o mundo já por muitos anos, assinalando as testas dos eleitos, daqueles pelos quais ele intercedeu. Veja, então ele sai para fora do véu para reclamar esses nomes. Veja, e como um pastor, ele as está chamando para dentro do redio. Veja, essa é a figura de São João, capítulo 10, Isaías 40. Quero ler as duas escrituras. Veja, São João 10. Veja, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Nós sabemos que a porta é Jesus e essa é a única porta de entrada para as verdadeiras ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Veja, a este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aqui temos uma grande revelação, colocada pelo profeta Naela de Esmirna, onde ele afirma que o Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, através da mensagem do dia, veja, a mensagem é pregada. As ovelhas ouvem a voz de Deus, isto é, a palavra. E ao crer na palavra, elas são marcadas. Veja, uma marca é colocada nelas, a marca do Espírito Santo. Então elas são colocadas pelo Supremo Pastor no lugar de segurança, antes que as pragas começassem a cair. Veja, e fica uma pergunta aqui para a meditação. Se as pragas já estão assorando a terra e a terra já está debaixo de angústias, será que o último eleito já entrou? Fica essa pergunta para a nossa meditação. Porque veja, nada que está acontecendo na terra hoje não está apontado na palavra. Veja, o anjo de Maraquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10-7, que é o mesmo anjo do sétimo selo, é também o anjo da sétima taça. Veja, em 1964, quando ele tomou aquela pedra e a lançou ao ar, veja, ele disse, o julgamento já começou. Três dias depois houve um grande terremoto para confirmar Apocalipse 16, quando o sétimo anjo jogou a sua taça no ar. Ela disse, houve um grande terremoto. E os cientistas afirmam que esse terremoto é a mãe de todos os terremotos que vieram depois. E eles estão vindo, como alguém que lança uma pedra num lago. E ele forma ondas até alcançar a outra margem. E esses terremotos estão surgindo por toda parte, até chegar em Jerusalém, onde Jerusalém será fendida. Veja, e dali subirá um alto monte, aonde estará a nova Jerusalém. Mas isso já deu início. A partir de lá, o julgamento está assolando a terra. Primeiro, a morte espiritual, para aqueles que rejeitaram a mensagem do dia. Então, seguindo, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Veja, as ovelhas ouvem, seguem a palavra. Veja, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Veja, o eleito sabe, por eleição, por predestinação, por graça, quando é a verdadeira palavra e quando é um credo, quando é um dogma, quando é uma interpretação. Eles não vão seguir os mercenários. Eles não vão seguir os pastores arrogantes. Eles não vão seguir os pastores que pregam por dinheiro, com torpe ganância. os mercenários do evangelho. Não. As ovelhas seguirão apenas a voz do bom pastor. Isto é, a verdadeira mensagem. Veja, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eles não conhecem outra coisa, a não ser a palavra. Então, Isaías 40, do verso 9 até o 11, nós temos a seguinte escritura. Tu, anunciador de boas novas a Sião. Sião é a verdadeira igreja. Sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta tua voz fortemente. Levanta-a. Não temas. E diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Veja, essa profecia se aplicou tanto à primeira vinda quanto à sua segunda vinda. Jerusalém. Veja, a Sião celestial. A igreja do Deus vivo. A esposa do Cordeiro. Veja, ela teve a visitação de Deus mesmo em carne humana. Aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, eis que o Senhor Jeová virá como o forte. Ele está abradando como o leão em Apocalipse 10. E o seu braço dominará. Veja, nada vai parar na frente do leão da tribo de Judá. Eis que o seu galardão vem com ele. E o seu salário diante da tua face. Ele está vindo para tirar da Babilônia os que gemem pelos pecados cometidos lá dentro. Veja, como o pastor apacenta o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam ele guiará mansamente. Essa é a grande profecia para este dia em que nós estamos vivendo. Apocalipse 10 e São João 10 e Isaías 40. Veja, são escrituras que estão sendo cumpridas em nosso dia. Veja, o anjo forte desce do céu com o livro na mão. E nesse livro estão escritos os nomes dos redimidos. E ele vem para chamá-los pelo nome e colocar sua família, colocar seu rebanho. Ele é o forte, ele é o poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Colocar-os num lugar seguro, no curral. Veja, e lá ele as está guardando. Veja, antes que o juízo começasse a assolar a terra. Essa mensagem tem sido pregada há mais de 50 anos. Veja, os eleitos ouviram a voz de Deus. E eles estão selados com o Espírito Santo. Veja, a pedra cortada sem mãos veio clamando graça, graça. Graça para a família, graça para os eleitos que são colocados por Deus nesse lugar seguro. Veja, então o Mombrana sempre se referiu a essa poesia que está no parágrafo 273 da mensagem à brecha. Ele fala a respeito da meditação do vaqueiro. Ele foi um vaqueiro, ele foi um cowboy. Ou seja, ele toma isso para aplicar a essa hora em que nós estamos vivendo. Porque Jesus Cristo é o nosso pastor. E ele tem colocado sua marca em seu gado. E ele tem colocado esse gado em seu curral. Seguro. Antes que o juízo começasse a assolar a terra. Então diz assim essa poesia. Veja, o vaqueiro. A noite passada, deitado na campina. Fitei as estrelas nos céus. E me perguntei se algum dia um vaqueiro poderia se deixar levar até aquele doce porvir. Há um caminho para aquela região brilhante e feliz. Mas é escuro lá. Uma trilha, dizem. Mas o espaçoso que conduz a perdição é todo sinalizado e resplandecente. O caminho largo. Falam de um outro grande dono. Veja, ele está falando em termos de sua vida com o gado. Então ele continua. Falam de um outro grande dono. Ele nunca tem gado em excesso. Assim dizem. Ele sempre arranjará lugar para um pecador que se deixe levar nesse caminho estreito e apertado. Dizem que ele nunca o abandonará. E ele conhece cada ação e olhar. Pois para a segurança, melhor sermos marcados. Ter nosso nome em seu grande livro de registros. Pois dizem que haverá um grande ajuntamento de gado quando vaqueiros, como novilhos sem mãe, se acharão lá para serem marcados pelos cavaleiros do juízo. Veja, aqueles profetas que estão em seus portos e conhecem cada marca. Veja, cada ovelha marcada, selada com o batismo com o Espírito Santo. Veja, o grande dono, o dono do rebanho, ele conhece a sua marca, pois ele tem cada nome escrito em seus registros e ele está marcando esse gado para a segurança, para o lugar de refúgio, lugar de segurança. Veja, e essa segurança é o aprisco, é o curral. Veja, ali onde ele está guardando, entre aspas, o seu rebanho, o seu gado, o bom pastor que vai na frente das ovelhas. Ele já tem marcado. Esse lugar é o corpo de Cristo. Como eu entro ali? Pelo tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, antes que o juízo caia e ali está o lugar seguro, o bom pastor desceu do céu em Apocalipse 10 com esse livro de registro na mão. e ele veio procurar aquele gado que tem a marca, os que estão batizados com o Espírito Santo. Que grande meditação para essa hora que a gente está vivendo. Irmão, que Deus te abençoe, espero que ajude e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.